Quem crê no Filho terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a nossa reflexão diária do Evangelho. Hoje saboreamos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Neste dia em que a Igreja faz memória de todos os fiéis, não devemos dar ênfase para a morte, mas sim para a vida. Jesus prometeu a vida eterna para todos os que creem que Ele é o Filho de Deus. Para Jesus, a vida é algo valoroso, tanto que Ele entregou-se no madeiro da cruz. A vida é o dom mais precioso que Deus nos deu neste mundo. Pois através da vida, tantos outros dons vão sendo aperfeiçoados. Durante nossa existência neste mundo, buscamos viver em conformidade com aquilo que Jesus nos ensina. Mas isto quer dizer que às vezes caímos e retornamos para o caminho correto. Através dos dons que vamos aperfeiçoando, também vamos produzindo frutos e anunciando o reino de Deus. Porém, com o passar do tempo, temos que restituir a Deus todos os dons que Ele de bom grado nos doou até chegar o momento de entregarmos a nossa vida nas mãos do Criador. Nós seremos acolhidos junto do Pai na glória eterna. Portanto, procuremos cuidar deste dom tão precioso que o Pai nos concede a vida, que muitas vezes não damos a devida importância. Cuidemos do dom da nossa vida como um vaso precioso de cerâmica, a qual o Senhor com as suas mãos o fez. Paz e bem, que o Senhor nos abençoe.